Eu chorei Por as rosas Ter espinhos Eu sorri Ter espinhos Ter uma rosa Gaciosa E prosa Desce linda Usa lá perfume E toda Lirosa Desce e morre Desce e morre Desce e morre Cair ao chão Igual as As lágrimas Tem semente brotando É brilhante É brilhante Sem mentir De mudas que lajei Que vão nascendo E caia ao chão E voa as lágrimas Tem semente brotando Mudas nascendo Mudas nascendo Tchau, tchau